Cê tá doido Vem que vem que o rolê tá como hoje Cê é louco Vai de originalzão também Cê é louco, hoje o rolê Superou Paratizinha saiu como, pi? Cê tá doido, mano Falar pra cê Coisa linda Coisa linda de se ver, mano Cê é doido, mano Chama o Felipão na live, conduzindo a live aqui E cê é doido